Mais uma semana que nós vamos ficar curiosos pra saber qual dos dois vai pra final do Churrascando. Mas calma que logo logo eu falo quando nós vamos saber quais serão os finalistas. A gente começa a Central do Telespectador com a Ariane. Olha aí a foto da Ariane. Ela assiste a Hoje Sábado em Presidente Eptácio. Ariane, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ela falou que ela queria ver a foto dela aqui na Central. Olha só, tô pagando a promessa, viu Ariane? Um beijão pra você. Agora tem o Alê, Alê Nunes de Araçatuba. Olha aí a foto do Alê. O Alê acessou a nossa fanpage e disse que é fã do Hoje Sábado. Alê, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho em Araçatuba. E olha, eu sei que nós estamos fazendo mistério sobre os finalistas do Churrascando. Mas vocês vão saber quem são eles na semana que vem aqui no Hoje Sábado. Os jurados já se reuniram e eu posso garantir pra vocês que a reunião dos jurados foi tensa. Olha só, um pouquinho só do que vem por aí. Pois é, pessoal. E dessa reunião saíram os três finalistas, que você vai saber na semana que vem aqui no Hoje Sábado. Porque o nosso tempo por hoje acabou e uma ótima semana pra você. E aí